Salve família nostálgica, beleza? Tá precisando de gift cards, mas não conhece um site confiável? Eu recomendo Moedas, o melhor site da internet para comprar gift cards e outros produtos dos mais variados games. Esqueça os outros sites, se precisou de gift cards, compre no Moedas, o link está na descrição. No mundo dos games existem itens ruins, itens bons e itens que foram criados propositalmente para serem tão estranhos que chegam a ser inúteis. Algum desenvolvedor metido a engraçado fez questão de criar certos itens só para trollar o jogador de alguma maneira, e eu separei algumas armas propositalmente estranhas no mundo dos games, e eu tenho certeza que pelo menos uma dessas você já usou enquanto jogava videogame, e se espantou com certeza com a inutilidade dela. Assista esse vídeo até o final, deixa o like e bora lá! Vou começar falando de Call of Duty 2, um jogo de tiro em primeira pessoa com o tema guerra, onde as fases se passam em meio a explosões, tiroteio e as mais inúmeras armas no meio do caminho. É um jogo de tiro, e o que esperamos encontrar são armas, não é verdade? É verdade. Só que ainda no treinamento, o jogo propositalmente te obriga a usar batatas como munição. Sim, batatas mesmo. Durante o treinamento você dá uns tiros, faz alguns movimentos, e finalmente chega a hora de treinar o arremesso de granadas. Só que no lugar das granadas, o jogo te dá batatas. E até durante o diálogo ali, um dos soldados pergunta ao seu comandante por que usar batatas e não granadas de verdade. E o comandante responde dizendo que granadas são muito caras, e é que é pra usar batata mesmo. Pra nossa sorte, as batatas estão apenas no treinamento, já que não causam dano algum a qualquer inimigo. Bem feito! Muito bom, camarada! Comandante, comissário! Bem no início do jogo Fallout 3, os jogadores recebem uma arma chamada BB Gun. E apesar dela carregar um cartucho ali com 100 balas, munição pra caramba, nada mais nela é considerado positivo. Resumindo, a arma é ruim mesmo, né? O dano dela é tão baixo que é considerada a arma mais fraca de Fallout 3. Porém, ela não é 100% inútil, já que alguns jogadores, com muito tempo de sobra e talvez um gosto doentio por sofrimento, aumentam as estatísticas dessa arma até ela ficar no máximo, né? O mais forte possível, o que não é muita coisa não. E muitos até tentam zerar o jogo só usando a BB Gun. É muito masoquismo, né? Tentar usar a pior arma do jogo para zerar. O problema é que mesmo equipada ao máximo, ela é ruim demais. E você vai passar muito tempo atirando repetidas vezes, tentando abater até as criaturas mais fracas do game. A não ser que você goste de muito sofrimento, evite ao máximo andar por aí carregando uma BB Gun em Fallout 3. O que está acontecendo? Se tem um jogo que contém inúmeros easter eggs, é Just Cause 3. E não é nenhum absurdo encontrar todo tipo de referências e itens estranhos por aqui. Um desses itens é uma pistola bem peculiar, conhecida como DK. Essa arma tem munição infinita, mas não causa dano algum a qualquer oponente. Você pode atirar em quem quiser e ela não vai causar, é zero dano mesmo. Na verdade, essa pistola foi adicionada ao game com outro objetivo, inflar a cabeça do jogador quando equipada. É, você não entendeu errado. O objetivo dessa pistola dentro do jogo é deixar o jogador com um cabeção, só isso mesmo. Uma arma inútil para combate, mas certamente um easter egg bem chamativo. Já no jogo Borderlands 2 existe uma arma chamada The Bane, e diferente das outras que eu citei aqui no vídeo até agora, essa aqui tem até um dano considerável. Ela é forte, porém é a arma mais desagradável do jogo e você vai entender o porquê. Primeiro, para conseguir esse item é preciso fazer uma missão específica, e uma vez com a The Bane em mãos, você descobre que ela tem uma precisão terrivelmente baixa, e ao equipá-la, o jogador fica muito lento. Quando você está com essa arma, você anda na velocidade como se estivesse se arrastando pelo chão, é uma arma horrível. No entanto, essa nem é a pior parte. Além dos poucos benefícios, The Bane grita no seu ouvido o tempo todo, e eu nem estou zoando, nem estou brincando, ela literalmente grita quando você atira. Enquanto armas comuns tem o som de um disparo, essa aqui fica berrando no seu ouvido, um grito pior que o outro. Chega até a ser engraçado, até ficar irritante demais, e se torna uma arma inútil em Borderlands 2. No jogo Battlefield 1, existe uma arma minúscula chamada Colibri, e essa pequena belezinha aí, é baseada na Colibri do mundo real. Existe uma arma no mundo real, também se chama Colibri, e foi desenvolvida no início dos anos 1900, por um relógio-eira. Era uma arma bem pequenininha mesmo, foram fabricadas apenas mil unidades na época, e foi adicionada aí no jogo como referência do mundo real. Além de ser a menor arma do jogo, também é a que tem menos dano. Ela é tão ruim quanto manuseá-la. Essa arma é tão pequena que os jogadores seguram com apenas dois dedos, e são necessários pelo menos quatro tiros na cabeça do oponente para batê-la, pra você ver como a arma é fraca mesmo. Essa arminha é tão terrível que o dano perde, inclusive, para ataques corpo a corpo. É mais fácil você ir lá e dar um soco no inimigo, do que dar um tiro com a Colibri. É interessante até eles terem acrescentado essa miniatura, ainda mais por ter uma história na vida real sobre o item, mas como arma do jogo, não é muito útil não. Considerado um excelente RPG, barra FPS, barra furtividade, o jogo Deus Ex dá aos jogadores uma liberdade quase infinita na forma de como você realiza os objetivos. Você pode fazer da maneira que quiser, algo incrivelmente raro na maioria dos títulos. E essa liberdade de poder fazer as missões do seu jeito se estende ao arsenal do jogador, incluindo pistola com silenciador, rifles e até cigarros. Sim, cigarros mesmo. Consumir um pacote de cigarro danifica o jogador, mas deixa uma mancha de fumaça ali que também danifica os inimigos. Claro, você precisa fumar com moderação. Dez pacotes de cigarro são o suficiente para matar o jogador, mas se você fumar alguns a menos, pode matar a maioria dos inimigos. É uma arma não muito recomendada, né, já que também pode matar o protagonista. Mas no quesito estranheza, o maço de cigarro em Deus Ex fica em primeiro lugar. E por último, o buquê de flores. Um item que deveria ser um belo presente, principalmente para aquela namoradinha que você consegue facilmente no jogo GTA San Andreas. Um buquê de flores para a namorada, né? Apesar do item ter esse propósito inicialmente, no game também podemos usá-lo como arma e sair por aí, descendo a buquezada em quem estiver pelo caminho. Surpreendentemente, as flores causam um pouco mais de dano do que acertar o inimigo com os punhos, por exemplo. Ele tem até uma certa força, no entanto, perde para qualquer arma do jogo. Afinal, é um buquê de flores, né? Pode até não ser a arma mais usada ou mais desejada em GTA, mas tenho certeza que você alguma vez na vida já usou esse buquê de flores como arma dentro do jogo. Por mais fraco que fosse, você quis usar esse buquê como arma. Confessa aí. É isso aí, família. Nesse vídeo eu listei sete armas estranhas e até inúteis que foram criadas nos games só para dar uma descontraída no jogador. E assim, espero que esse vídeo tenha descontraído você por alguns minutos também. Mas antes de sair, deixa o like e se inscreva se for novo por aqui. Nesse canal tem vídeo sempre às seis da tarde. Mas por hoje é só. Muito obrigado a quem assistiu até o final e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho